A próxima parte tem como título Abençoados para sempre por meio da graça. Eu já falei aqui, na lição 2, e mesmo hoje já mencionei, o plano da retenção. Esse plano que Deus tinha, desde, ou melhor, antes da fundação do mundo. E o plano de Deus era completo. Mesmo que o homem pecasse, Deus já tinha um plano, ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia o que ia acontecer. E Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês que aparece nesse estudo. Sempre foi pela graça. Alguns dizem que a gente vivia pela lei e agora vive pela graça. Não, sempre foi pela graça. Não tinha nada de pela lei e pela graça. A lei é simplesmente a transcrição do caráter divino. E nós, pela graça, tentamos obedecer a lei de Deus. Mas sempre foi pela graça. Nós temos a graça no passado, a graça no presente, e vamos ter a graça no futuro. Vejam vocês, assim diz a Bíblia em Efésios 1, verso 4, que Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. O que é isso? Graça. A graça no passado. Ele escolheu você. Ele me escolheu. Antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu nascer. E a Bíblia diz mais o seguinte, em Efésios 1, verso 4. Para sermos santos e repreensíveis em amor. Olha, isso é no presente. Você é salvo pela graça e você muda de vida. Não faz sentido uma pessoa estar lá se afogando na água. Alguém salva a pessoa e fala, agora estou salvo pela graça. E pulo na água de novo e morre afogado. Não, não faz sentido, não é? Se você está se afogando, Cristo vem e salva você, você não vai entrar na água mais. Você não quer morrer afogado. E a mesma coisa, a pessoa está endemoniada. Cristo salvou pela graça. A pessoa agora não vai voltar para o demônio. A pessoa viveu uma nova vida. Agora ele é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, diz a Bíblia, nova criatura é. E é o que diz aqui em Efésios, vocês foram salvos pela graça para fazer as boas obras. Nós sermos santos, irrepreensíveis, em amor. É a graça no presente, na nossa vida hoje. Mas a graça também está presente no futuro. No seu futuro e no meu futuro. Graças a Deus. E como é que ela está presente? Efésios 2, verso 7, diz, Eu gosto de pensar naquele verso da Bíblia, em que existe um grupo que acompanha o Cordeiro, aonde ele vai. Acompanha Jesus, dando o seu testemunho, contando a sua história. Eu, por exemplo, quero ouvir a história de Moisés. Vou sentar lá. Moisés, me conte a sua história. Como é que foi aquele negócio? Como é que abriu o Mar Vermelho? O que você sentiu? O povo passando pelo Mar Vermelho. Como é que foi a questão do maná caindo do céu? Vocês comendo 40 anos essa comida que vinha do céu. Como é que era isso? Eu quero saber algumas histórias. Daniel, como é que foi você lá na Babilônia? Como é que foi que você teve aquelas visões? Ah, eu quero saber. E nós vamos, pela graça, estar presentes, pela misericórdia de Deus. Nós somos abençoados para sempre por meio da graça. Deus agiu no passado, em Cristo, para nos redimir, identificando-nos com seu Filho de tal forma que, no presente, somos co-participantes de sua ressurreição, ascensão e exaltação. Passado, presente e o futuro. O futuro também. A lição diz, o plano divino, porém, não termina com o passado cheio de graça e um presente banhado em misericórdia. Estende-se para sempre no futuro, a vida eterna. Nos tempos vindouros, Deus anseia demonstrar a suprema riqueza de sua graça e em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ah, que maravilha! Que espetáculo ser abençoados para sempre por meio da graça. E Ellen White, no livro Ciência do Bom Viver, você quer ter uma boa vida, leia esse livro, Ciência do Bom Viver. Diz assim, Não foi porque nós o amamos primeiro que Cristo os amou, mas quando ainda eram os pecadores, de acordo com Romanos 5, verso 8. Ele morreu por nós. Não nos trata segundo os nossos merecimentos. Embora nossos pecados mereçam condenação, ele não nos condena. Ano após ano tem lidado com a nossa fraqueza e ignorância, com nossa ingratidão e extravios. Apesar desses desvios, nossa dureza de coração, nossa negligência de sua santa palavra, sua mão ainda se acha estendida para nós. A graça é um atributo de Deus, exercido para com as indignas criaturas humanas. E ela diz mais, no livro Ciência do Bom Viver, na página 100, A alma que corresponde à graça de Deus será como um jardim regado. Sua saúde apressadamente brotará. Sua luz brilhará nas trevas. E sobre ela se verá a glória do Senhor. É o que eu estava dizendo. Uma pessoa transformada pela graça, ele tem que mudar. Tem que ver na sua vida, nos seus frutos. Pelos seus frutos, conhecereis. A pessoa dava um fruto mau, agora está dando um fruto bom. A pessoa era mau, agora era boa. A pessoa gostava de coisa ruim, agora gosta de coisa boa. A pessoa odiava a palavra de Deus, agora anda com a palavra de Deus o tempo todo em sua mão. E nela medita de dia e de noite, de acordo com a própria palavra sagrada. Tem um outro livro maravilhoso, O Desejado das Nações. O Desejado de Todas as Nações, na página 9, diz assim, Habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. O maravilhoso plano da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos anelam perscutar. E será seu estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. Que maravilha! Que beleza! Essa graça, essa graça vinda de Deus, né? sermos abençoados para sempre, por meio da graça. O que é a glória do Senhor? E a glória do Senhor! O que é o Senhor! É o Senhor! O Senhor! A CIDADE NO BRASIL